Eeey, balneário velho! O que é que você vai? Opa! Acelera! Ooooo! O que é amor? O que é amor? Tem que avisar ele do carrinho da criança, né? Que problema! Amor, passa pelo lado! Não, peraí! Como é que vai passar em cima do mesmo? Passa pelo lado! Olha ali o carro! Ah, amor, vai entregar o teu carro! Vamos! Vamos!